O adivinho que escapou da morte Vivia num povoado africano um adivinho chamado Ifá Ele tinha 16 búzios mágicos, com os quais lia a sorte das pessoas do lugar Ifá, o adivinho, escutava as queixas das pessoas que o procuravam E depois jogava os búzios numa peneira A forma como os búzios caíam permitia a Ifá responder as perguntas que as pessoas lhe faziam Sobre os seus problemas, suas dificuldades Muita gente ia consultar Ifá sempre que tinha uma questão para resolver Podia ser por causa de uma doença, da perda de alguma coisa, por dificuldades no trabalho Disputa com inimigos, brigas com pessoas queridas e assim por diante Ifá sempre ensinava as pessoas como resolver suas dificuldades E do que ele mais gostava era de ajudar seus consulentes a se defender da morte A morte vivia rondando todo mundo Especialmente as pessoas fracas, velhas e doentes Então Ifá avisava quando a morte estava por perto e ensinava o que fazer para mandá-la embora Todas as pessoas eram muito gratas a Ifá Menos a morte, que tinha muita raiva de Ifá Então, um dia, foi a morte que começou a perseguir Ifá Porque se ela conseguisse pegá-la, ele não atrapalharia mais os seus objetivos As pessoas ficariam desprotegidas e ela conseguiria pegá-las também Então, para onde quer que o adivinho fosse, ia lá a morte, correndo atrás dele Para onde quer que ele fosse, a morte estava atrás dele Estava um dia uma bela mulher chamada Ewa Lavando roupa num riacho despreocupadamente Quando foi surpreendida por gritos de alguém aterrorizado Era um homem que vinha correndo do mato em sua direção Desesperado, ele implorava a lavadeira Me ajuda, me ajuda, por favor, a morte me persegue Ewa imediatamente reconheceu, o adivinho E perguntou, o que a morte quer com você? Ela quer me levar embora, respondeu ele apavorado Para eu nunca mais ajudar ninguém com as minhas adivinhações Então Ewa disse, se esconde aqui, ó Debaixo da minha saia E a morte não vai te encontrar E Fá se escondeu entre as pernas da lavadeira Que cantarolando alegremente Continuou a lavar roupa Como se nada estranho tivesse acontecendo Não tardou muito E a morte foi se aproximando Ela era uma criatura horrível Muito branca, sem cor O cabelo todo quebrado E da sua boca Saiu uma baba gosmenta E ela era fedida Muito fedida Eu a tentou manter a calma E se adiantou Bom dia Bom dia A senhora está procurando por alguma coisa? Mal dia, menina Péssimo dia, menina Passou por aqui Um homem Desprezível Inútil Não passou? Vamos Me diz para onde ele foi Se não quiser sentir o meu abraço Nessa hora a espinha de lá gelou Mas ela tentou ficar calma E para piorar E Fá, o adivinho não parado Fá de tremer embaixo das suas pernas Mas ela não ia entregar o adivinho De jeito nenhum Passou? Passou? Ele foi para lá Para depois da floresta É E deve estar longe agora Já deve ter passado os três riachos Muito bem Então é para lá mesmo que eu vou E você, gracinha Qualquer dia desses A gente se encontra de novo Então eu a Acompanhou com os olhos atentos A morte que se movia Mancando com um monte de moscas Sobre a sua cabeça E só quando a morte Já estava muito longe A perder de vista Dos olhos de Euá Ela então levantou a saia E libertou o adivinho O adivinho então ficou muito agradecido E disse a Euá Que ela teria um futuro glorioso Os dois se despediram Depois de uns meses Euá Deu luz A dois filhos gêmeos Eles eram muito espertos Muito curiosos Muito bonitos E sempre que ela andava Com as duas crianças Pela aldeia As pessoas comentavam Mas eles não são a cara Do Ifá O adivinho Oi gente, tudo bem? Eu sou a Marina Sou educadora de sala de leitura Da fábrica de cultura do Parque Belém E vocês ouviram A primeira história Desse livro Ifá o adivinho De Reginaldo Prande Com ilustrações de Pedro Rafael Da editora Melhoramentos Esse livro São vários capítulos Que contam Algumas histórias Vividas por Ifá E nessas histórias Vão sendo apresentadas Personagens míticas Das culturas africanas Então eu espero que vocês tenham gostado E a gente se vê No próximo vídeo